Se é branco ou preto, se é rico ou pobre, se é mendigo ou leva a vida de nobre Se tem dinheiro, o mundo inteiro, ou não tem nada com o que se preocupar Se está perdido ou desiludido, dentro da igreja ou na mesa de um bar Sem ter amigos para desabafar ele, vem pra te ajudar Se é branco ou preto, se é rico ou pobre, se é mendigo ou leva a vida de nobre Se tem dinheiro, o mundo inteiro, ou não tem nada com o que se preocupar Se está perdido ou desiludido, dentro da igreja ou na mesa de um bar Sem ter amigos para desabafar ele, vem pra te ajudar Abra a porta e deixa o Cristo entrar Ele quer te salvar, ele quer te curar Então vem correndo, se alegrar Vem passar pro lado de cá Abra a porta e deixa o Cristo entrar Ele quer te salvar, ele quer te curar Então vem correndo, se alegrar Vem passar pro lado de cá Eu vou confiar Eu vou confiar Eu como quiser Ele é como quiser Eu como estiver Ele e você Ele muda depois Ele muda Se é branco ou preto, se é rico ou pobre Se é medingo ou leva a vida de nobre E não tem que eu, não tem que eu Não tem nada com se preocupar Está perdido, estou desiludido Dentro da igreja ou na mesa de um bar Se tem amigos para desabafar Ele vem pra te achar E não tem nada com se preocupar Preto, se é rico ou pobre Se é medingo ou leva a vida de nobre Se tem dinheiro, não tem que eu, não tem nada com se preocupar Está perdido, estou desiludido Dentro da igreja ou na mesa de um bar Se tem amigos para desabafar Ele vem pra te ajudar Ata a porta e deixa o Cristo entrar Ele quer te salvar, ele quer te curar Então vem correndo se alegrar Vem passar pro lado de cá Abre a porta e deixa o Cristo entrar Ele quer te salvar, ele quer te curar Então vem correndo se alegrar Vem passar pro lado de cá Eu confiar Vem como quiser Se é como tiver Que ele muda depois, ele muda Eu confiar Vem como quiser Vem como quiser Se é como tiver Que ele muda depois, ele muda Eu confiar Vem como quiser Vem como quiser Vem como quiser Vem como quiser Que ele muda depois, ele muda Vem como quiser 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 Vem como quiser